Ok, com a palavra, muito boa tarde a todos. A pertinência do tema é inequívoca, a emoção de quem vive o problema se visualiza com facilidade e a questão do assédio e do abuso sexual, lamentavelmente, apesar das estatísticas mostrarem que crimes violentos, pelo menos em alguns estados, nos mais próximos, os estados de São Paulo e de Minas têm diminuído, na sua generalidade, a violência sexual tem aumentado. Então nós pegamos uma estatística aqui do estado de São Paulo, nas duas últimas décadas nós tivemos uma redução do número de homicídios pela metade, porém os casos de abuso e de violência sexual somente e aumentam. E a pertinência é inequívoca até em razão do tema no se resumir ao Brasil. Nós temos a nossa campeã olímpica e nossa campeã da vida, Joana Maranhão, aqui presente, que vai passar um pouco da sua vivência, não em relação ao fato que deixa cicatriz na alma das pessoas, mas também a sua postura ativa em relação à modificação do cenário dos problemas, Joana, em relação à conscientização, em relação à modificação legislativa, e que vai poder nos dar uma experiência, portanto, de uma ação que ganha repercussão nacional. E a importância do tema, muito bem retratado também pela escritora Andréa Taubelmann, que tem a vivência, inclusive, em centros de acolhimento de crianças no estado do Rio de Janeiro, que traz, portanto, a sua experiência de vida e coloca, e vai colocar para nós, em relação às etapas necessárias para tentar minimizar esse grave problema, porque, em âmbito legislativo, eu havia até conversado antes com as colegas aqui de mesa, que nós temos tido uma modificação desde o ano de 2005, onde nós saímos de crimes contra os costumes, Andréa, em que a prevalência da legislação penal era a tutela da moral, e tivemos ali uma substituição em relação, até o tema que o Código Penal adota, substituindo costumes, que é totalmente ligado à moral, pelo tema dignidade sexual. E essa questão da dignidade, da liberdade sexual, que se coloca não apenas para as crianças, que, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, são pessoas de até 11 anos de idade, mas os adolescentes, a partir dos 12 anos de idade, 2005, 2008, 2011, 2012, uma lei modificada em âmbito nacional, com a colaboração decisiva desse apoio social da nossa campeã, Joana, e 2013 também. Tivemos uma mudança na legislação, sumindo tipos penais, como nós tínhamos o crime de sedução, que descrevia lá no seu artigo 217, seduzir mulher virgem aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, desde que ela estivesse entre 14 e 18 anos de idade, porque nós tínhamos um grave problema na legislação, que o marco de etário em relação à liberdade sexual era uma presunção da nossa lei, mas não era uma presunção absoluta. A lei colocava que as pessoas até 14 anos de idade não tinham liberdade de escolha, mas essa presunção era uma presunção relativa, e a justiça batia muito cabeça em relação ao tema. E nós tivemos essa modificação com a criação do crime de estupro de vulnerável, onde já não se fala mais e não se discute em questão de maturidade ou imaturidade sexual, porque nós tínhamos lacunas, Andréa, em relação, por exemplo, à prostituição. O belo filme aqui apresentado, a prostituição infantil, que pegava meninas de 11, 12 anos de idade, e a justiça entendia que elas não podiam ser vítimas de estupro, porque elas já tinham experiência sexual. Uma conotação, portanto, puramente moral em relação ao tema, sem considerar essa questão da individualidade. Mas eu vou passar a palavra para os nossos colegas, porque são temas que ainda nós podemos abordar, apesar da estreiteza do tema, em relação ao perfil do abusador. Eu pergunto e peço que os senhores pensem, será que normalmente o estuprador, o pedófilo, que nós falamos, e há existe uma distinção entre tendência sexual e a efetiva exteriorização de atos que vulneram a vítima, que são dois temas completamente diferentes, e aí eu já adianto, que 70% dos casos de abuso sexual, o abusador é da convivência da pessoa, da convivência familiar, da convivência profissional, da convivência religiosa, porque exige o acesso fácil e, às vezes, reiterado à vítima. A questão da dificuldade da justiça em colher essas declarações na apuração do fato para evitar a chamada revitimização, e daí o apoio importantíssimo que o poder público e a justiça se valem da equipe técnica de psicosocial, de psicólogos e assistentes sociais que assumem, na área da infância e da juventude, na área da violência sexual, um papel relevantíssimo, dando subsídio para evitar algumas distorções que nós temos até em relação ao testemunho infantil, e o testemunho infantil, às vezes, também complicado em razão da alienação parental, algumas vezes a utilização de crianças para fomentar interesses de casais em separação. Então, a temática é uma temática enorme, e vou começar com a nossa campeã, Joana Maranhão. Por favor. Boa tarde a todos. Eu vou me atentar, a gente estava querendo, antes, bater um papo de como a gente iria dar continuidade à mesa, e aí, como a Andrea vai falar muito sobre a literatura infantil, e ele pode falar mais da parte de legislação, eu vou me atentar mais a contar como que se vive através dessa experiência. A primeira coisa que eu gosto de pedir a todo mundo é parar com o termo, ah, Joana, você superou o trauma. Infelizmente, a minha memória está lá. Você não supera, você aprende a lidar com ela. A minha mãe está ali, uma mãe maravilhosa, rainha, dona da minha vida, e até hoje ela se sente muito culpada, uma culpa que ela não tem, que ela não teve. Eu comecei a treinar com esse técnico em 1995, no clube português, que foi onde eu comecei a nadar, em 1990, e eu não sabia o que era ter talento, mas, de alguma forma, desde muito cedo, eu percebia que eu levava jeito para aquilo, que os meus coleguinhas de turma tinham dificuldades, quando eu vi, eu já tinha atravessado a piscina, eu pensava, pô, uma vozinha me dizia assim, acho que isso pode ser bom para mim. Nunca tinha tido um atleta dentro da família, mas as coisas começaram a acontecer muito rápido. E esse técnico, ele via esse talento em mim. E eu melhorei muito com ele no primeiro ano. As nossas famílias ficaram muito amigas, eu era muito magrinha, então ele falava assim, ah, deixa eu levar a Joana para tomar um caldo de cana, eu vou dar para ela levedura de cerveja, lembra disso, mãe? Eu não consigo nem sentir o cheiro hoje. Mas, enfim, eram formas que ele usava para ganhar a minha confiança e da minha família também. Recife, a gente veraneava na praia, ia a família dele e a minha família, íamos para o Agreste de Pernambuco, a família toda junta, então ele era realmente uma pessoa acima de qualquer suspeita. No final do ano de 1995, ele foi demitido do clube, a gente não sabia porquê, mas eu, com oito anos de idade, falei, eu vou para onde ele for, porque eu quero treinar com ele. Sempre fui muito incisiva, assim, do que eu queria fazer. E mudei de clube. Eu treinava de manhã e estudava à tarde. Então, para ir para o clube, a mulher dele passava na minha casa, me buscava, deixava eu e ele no clube, e seguia para a escola, onde ela dava aula e os dois filhos estudavam. A turminha era muito pequena, então, muitas vezes, ele falava assim, acabou o treino e Joana fica na água, porque eu, de fato, suportava mais treino do que as outras crianças. E eu me sentia muito bem com aquilo, que falava, eu sou a fodona, eu sou a menina prodígio daqui. E era normal ele falar, sai todo mundo da água e Joana fica. Até que um dia ele falou assim, Joana, encosta ali. E eu encostei na borda, ele veio nadando, eu me lembro muito bem de pensar, ah, ele vai passar algum educativo para mim. E ele veio, quando ele chegou perto, ele colocou a mão dentro do meu maiô. Eu me lembro de parar e ficar completamente congelada. Na minha casa, a gente nunca tinha tido conversa sobre nudez, sobre sexualidade. Tem um caso, mãe é médica, mas isso aconteceu. Acordava de mãe, ela falava, não precisa tomar banho, mas tem que se assear. E aí eu estava com a duchinha, e a duchinha encostou no meu clitóris. Falei, nossa mãe, aqui é muito bom. Ela, menina! E aí eu tirei a duchinha na hora, e eu falei, bom, isso é errado. Então ali, não por culpa da minha mãe, mas por uma questão cultural, porque ela pensou assim, minha filha está se masturbando, pelo amor de Deus. E não era. É o prazer que toda criança sente, ela vivendo a sexualidade dela. Então realmente aquilo era um tabu na nossa família. Esses casos com ele, ele falava que era o nosso segredo, e as coisas foram continuando, a minha mãe foi vendo que eu comecei a ficar mais fechada, até que um belo dia, quando acabou o treino, ele tinha me abusado na piscina mais uma vez, ele falou, ah, eu esqueci alguma coisa em casa, e na hora me deu estalo, que a esposa dele e os filhos não estavam em casa. Eu falei, por favor, me deixa em casa antes. Ele falou, não, você precisa vir comigo. Eu sabia que ele ia desviar o caminho, que ele ia para a casa dele, e que seria horrível, como de fato foi. Foi a primeira vez que ele me despiu completamente. Ele tremia em cima de mim, e por dez anos eu falava, quando eu falava para o psicólogo, eu falava, ele tremia em cima de mim, até que o psicólogo falou, ele estava ejaculando em cima de você. E eu falei, é mesmo. Então, para você ver como as memórias ficam turvas. depois desse episódio, que eu acredito que eu só não fui estuprada de fato, porque eu chorava muito, e acho que isso deve ter tirado o tesão dele, eu não sei, mas uma hora ele parou, eu voltei para casa, cheguei para a minha mãe e falei que eu queria começar a treinar à tarde, porque não passava pela minha cabeça parar de nadar. Eu tinha que fugir dele, e eu não podia mudar de clube até o final do ano. Então, eu tinha que estar sendo treinada por ele perto de outras crianças, na minha cabeça de nove anos. Então, eu falei para a minha mãe, de manhã eu fico em casa, à tarde eu vou para a escola, quando acabar a quarta aula, você me leva para o treino e fica lá. Lembra disso, mãe? E a manhã falou assim, essa menina fala o que quer e precisa fazer, então foi a forma que eu encontrei dele não ficar mais a sós comigo. E eu comecei a evitar ir para a casa dele, até que um dia a mulher dele ligou, falou, ah, os meninos estão pedindo para você vir. Eu falei, eu não vou, e manhã você vai sim. Deixe de ser mal educada que você vai. E eu fui. Mas eu me lembro muito bem de deitar com a cabeça virada para a porta, estava a filha dele na cama e eu embaixo, porque eu sabia que na hora que todo mundo estivesse dormindo ele ia vir. E na hora que eu vi a sombra dele vindo, eu comecei a gritar que eu queria voltar para casa. e a mulher dele não sabia, eu falei, eu quero ir para casa, eu me lembro muito bem de minha mãe parando o carro e me buscando lá e falando, desculpa, eu não sei o que está acontecendo com o Joana, desculpa e tal. E aí, no outro ano, eu virei a página, literalmente. Eu tentei falar para a manhinha, mas eu não sabia nem como verbalizar, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu sabia que era errado. E eu simplesmente enterrei aquilo, porque, de fato, nadar é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, é quando eu me sinto inteira quando eu estou na água, independente de eu estar nadando em uma final olímpica em que eu fui quinto lugar, independente das oito medalhas em jogos pan-americanos ou de simplesmente cair na água para me locomover, eu me sinto completa ali. Então, era muito louco para mim pensar que as melhores experiências e as piores tinham acontecido no mesmo ambiente. E aí, quando a puberdade veio chegando, eu não queria ser reconhecida enquanto menina. Quem me vê hoje assim, vaidosa, fala assim, essa menina é louca, porque eu tirei brinco, eu cortei o cabelo, o que é tido como masculino, eu usava roupa folgada, que me lembra muito bem de quando as pessoas na rua olhavam para mim e falavam assim, aquilo é uma menina ou um menino, eu respirar aliviada, porque a dúvida me daria tempo de correr. E mãe, uma época, pensou, essa menina é lésbica. Era o que passava pela cabeça dela. E foi muito louco todo esse processo de adolescência, quando eu era apaixonada pelos meus coleguinhas, eu queria beijá-lo, mas o beijo era horrível, o toque era horrível. E eu pensava, será que eu sou lésbica? Mas eu não quero ficar com o menino, eu quero ficar com o menino. Mas o toque é ruim, o que está acontecendo comigo? Enquanto isso, eu fui nadando. A natação era o meu refúgio. Só que não tem como a gente pegar uma sujeira e colocar para debaixo do tapete para sempre. Uma hora ela vem, ela vem podre. E foi quando eu fui para a terapia, que eu estava com depressão, com fobia de ficar em quarto. Eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável. Eu tinha crises em casa que minha mãe tinha que me dar calmante, porque eu queria me arranhar. Enfim, era um processo... Eu achava que eu estava de fato enlouquecendo. E aí foi que eu me dei conta do que eu tinha passado. Só que eu já era uma atleta finalista olímpica, eu tinha contrato, as pessoas exigiam de mim estar nadando. E eu ia para a piscina, a última coisa que eu queria era estar ali. E eu competia, eu subia no bloco, e aí saía no jornal. Joana fracassa de novo. Aquilo me dava uma raiva, porque eu falava assim, essas pessoas não sabem o esforço que eu estou fazendo para subir no bloco para estar aqui. Então, era um mergulho, uma analogia, que é o que eu faço, é como se eu estivesse no mar muito revolto, e me levava para baixo, e eu lutava para poder respirar, e eu respirava, e depois vinha uma outra onda e me levava lá para baixo de novo. Então, ser vítima de abuso sexual é isso. Às vezes, esse mar, ele está mais calmo, e aí você consegue boiar. Outras vezes, não. Eu vou ser para sempre vítima, e eu passei por um período muito grande da minha vida tendo muito ódio dele, pensando, o que ele fez isso? Eu trouxe isso à tona em 2008, e ele me colocou na justiça por calúnia e difamação. Apareceram outras minhas, enfim, um processo doloroso, sabe? Porque cada vez que você fala, você revive tudo aquilo. Então, fiz tratamento de hipnose, enfim. Gosto de frisar também o quanto que, apesar de tudo, eu sou privilegiada por ter uma mãe médica, uma médica por ser de classe média, e nesse tempo inteiro eu tive apoio psicológico, psiquiátrico, tomo remédio desde os meus 15 anos, não tenho a menor vergonha de dizer isso. Acho muito importante quem é vítima se libertar desse estigma do depressivo, que é uma pessoa fracassada. Eu não sou fracassada, eu passei por uma experiência pela qual eu não escolhi, e agora eu tenho que viver, eu tenho que todos os dias lutar pelo meu próprio equilíbrio. Quando eu vi esse filme agora, enquanto ele estava falando, eu não estava nem conseguindo entender direito o que ele estava falando, porque eu estava respirando aqui para conseguir falar com vocês, porque a minha vontade é abraçar o mundo e fazer com que nenhuma outra criança passe pelo que eu passei. E dá uma sensação de impotência muito grande. Muitas pessoas me escrevem em rede social, e às vezes o que essas pessoas querem é um abraço só, é alguém que as escute. e as crianças falam. Eu tentei falar do meu jeito, eu tentei falar com o meu corpo de alguma forma, e os meus pais, eles não são culpados por não ouvir. E eu me pego muito pensando o que eu posso fazer, eu não escolhi passar por isso, mas eu passei, e eu sou uma pessoa pública, eu trouxe isso à tona, tenho um projeto de lei no meu nome, mas o que mais que eu posso fazer? Quando a gente fala de abuso sexual, a gente quer se distanciar, pensar que não vai acontecer com a gente. A cada cinco crianças, uma foi abusada, então, está acontecendo perto de cada um de vocês, infelizmente. Eu sinto muito dizer isso, mas está. E a gente tem que parar de normatizar isso. Dói muito também quando a gente cria coragem para falar, e as pessoas veem, mas por que você está falando agora? Cadê a prova? Será que foi isso mesmo? Ela não estava nadando muito bem, ela trouxe isso para ir para a mídia, será que não é? Isso dilacera. Os ginastas, quando eles falaram no domingo, eu já estava sabendo, a história do próprio Diego Hipólito, eu já sabia por eu ser amiga dele, e o que eu falei para ele foi o seguinte, para o debate, para o tema, eu iria te pedir para falar agora para a imprensa, mas eu não tenho esse direito. O tempo de enfrentamento e de verbalização é seu, e é você quem vai dizer. Então, cada pessoa que estiver aqui, que estamos em um grupo muito grande, então acredito que muitas mulheres já tenham passado por algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, algumas muito caladas, a verbalização é no tempo de cada uma. Eu recebo mensagens às vezes de mulheres de 50 anos que falam assim, eu nunca contei nem para o meu próprio marido, mas estou contando para vocês. As pessoas precisam de um abraço, precisam de um acalento. E a gente tem que buscar uma forma não violenta. Não é castração química, não é botar na cadeia para ser estuprado e virar mulherzinha. Não vai resolver. Cada pedófilo que não é pego na vida, ele faz no mínimo 100 vítimas, são 100 infâncias usurpadas, são 100 potenciais adultos doentes que podem sofrer para ter equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? E eu fico pensando que eu posso fazer é isso, é conversar com vocês que são pais, que são mães, que são tios, que são tias que trabalham com crianças. Crianças desde o ventre, a gente pensa que é desde os 5 anos, mas desde o ventre dá para a gente conversar com ela. Pedir para que confie, falar para a criança sobre o corpo dela, sobre a nudez, sobre sexualidade, você não vai estar incitando a sexualidade na criança. Isso não é um discurso nem religioso, nem antirreligioso. Eu só quero que as crianças tenham uma infância livre. Então, isso pode ser conversado. Temos literatura infantil, hoje em dia com rede social, tem que ter muito cuidado, criança sabe mexer em tudo. O Brasil, quando quebrou o sigilo da Google em 2009 ou 2010, nós somos campeões mundiais de crime de pedofilia por internet. Então, a relação com seus filhos tem que ser muito aberta para que eles falem sobre o que está acontecendo o tempo inteiro. Tem dois pilares muitíssimo importantes nisso, escola e família. Onde tem criança, tem pedófilo. Eu não estou dizendo para isso, para cada professor do seu filho, você falar que é um potencial pedófilo. Não. Mas eles se inserem onde tem crianças. E eles são as pessoas acima de qualquer suspeito. E não são apenas homens. são em sua maioria homens, mas pedofilia não tem gênero. Os casos de meninos que são abusados são subnoticiados por conta dessa questão do machismo. Como que eu, homem, vou dizer que eu fui abusado? Então, passa pela questão de gênero. Vocês podem professar a fé que vocês quiserem. Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, nem o posicionamento político de ninguém. Mas esse enfrentamento não tem lado político, ele não tem polarização, ele é de todo mundo. Eu tenho um posicionamento político muito firme. E algumas semanas atrás eu entrei em campo numa campanha do Ministério dos Esportes que até então o ministro era o Pissiani e muitas pessoas baterem em mim, ah, você está no projeto do Pissiani. Eu falei, pode ser projeto de qualquer um. A causa é acima dos nossos posicionamentos políticos. E a gente só vai construir um país melhor, um Brasil melhor quando a gente entender isso, que esse sectarismo não ajuda em absolutamente nada. Então, o que eu quero falar para vocês é que eu sou uma mulher de 31 anos de idade, casada, sexualmente ativa, graças a Deus, vaidosa. Meu marido, ele entende que vai ter alguns momentos que ele vai querer ter um toque comigo, mas por um gatilho eu não vou querer e ele vai ter que respeitar. Eu digo não. Mulheres, temos o direito de dizer não quando a gente não quer. E que eu luto pelo meu equilíbrio todos os dias e está aqui hoje é uma forma de me fortalecer. Existe uma forma não violenta de combater pedofilia e ela passa pela educação sexual de crianças e nada melhor do que a Andrea para falar sobre isso. Obrigada. E a pertinência da Flipossos é o brilhantismo de exteriorizar com tanta riqueza a dor, a experiência, mas também a esperança de modificar esse quadro. Ou seja, a Joana é uma campeã porque consegue, apesar da dor, trazer também esperança para a nossa população. Parabéns à Joana, parabéns à Flipossos por trazer essa temática tão pertinente. A escritora Andrea Taubman vai continuar, por favor. Bom, gente, depois do filme, depois da fala da Joana, tem que tomar fôlego, mas é uma... essa oportunidade de estar aqui, falar com todos vocês, saber que essa fala vai passar dessa sala e vai para muitos outros lugares. Eu vou pegar todos os ganchos do que a Joana falou, que são importantíssimos. A criança precisa ser empoderada, a criança precisa ser escutada, temos que ter uma escuta ativa. E isso é importante e eu vejo que não está fácil, porque são muitas coisas para distrair a gente e a vida está muito rápida e a vida familiar está realmente difícil de ser encarada. E não adianta a gente ficar falando ah, não, porque as famílias precisam estar mais tempo com seus filhos. Sim, precisariam, mas o dia a dia está difícil. Então, eu sou escritora, o Não Me Toca Seu Boboca é o meu 12º livro publicado, ele foi o quarto livro que eu escrevi, ele demorou sete anos para se tornar um livro, um trabalho de sete anos de pesquisa, a equipe técnica que me ajudou, eu sou eternamente grata, porque quando eu comecei a escrever em 2010, eu não tinha uma ideia exata do que eu estava fazendo, eu fiz movida pela minha vontade como mãe, de ter uma forma de falar sobre isso, porque eu sou mãe de dois meninos e também foi difícil para mim, nunca foi fácil, não é fácil falar sobre isso e quem falar que é fácil não é verdade, né, gente, porque é um assunto repugnante, a gente está aqui hoje até enfrentando, todos nós aqui estamos enfrentando hoje essa repugnância, né, maravilhoso que a Joana coloca, pela coragem dela de colocar, os meninos da ginástica, porque é necessário coragem, para falar sobre isso é necessário coragem, né, e porque eu fui voluntária em abrigo e o olhar da criança que passa pelo abuso sexual é um olhar opaco e aquilo me deslacerava a alma, porque eu vi a alma deslacerada ali, que é um olhar opaco de uma criança é algo que fere muito, pelo menos a minha era assim o motivo de uma tristeza, mas uma tristeza assim profunda, realmente profunda, quando a gente assiste um filme desse, quando a gente ouve a Joana falar, que tristeza profunda que nos traz, né, então foram sete anos estudando, sete anos buscando a verdade, buscando como falar de um assunto horrível com a delicadeza para uma criança suportar e poder se informar e poder se empoderar e poder reconhecer, porque o que mais favorece o abusador é a falta de conhecimento da criança, porque a criança não sabe o que está acontecendo, então o livro, ele ganhou sexta-feira, ele ganhou o prêmio Neide Castanha, assim, uma honra, e fiquei muito feliz, porque é um prêmio ligado aos direitos humanos, né, e muitas vezes me perguntam por que que eu escrevi esse livro, né, então eu fiz, assim, um resuminho, a gente já falou sobre isso, o tempo não é muito longo, né, que nós temos, mas por que precisamos falar sobre isso? porque somos todos adultos responsáveis e todos somos responsáveis para que esse enfrentamento se faça, porque muitas vezes a gente pensa que é só uma questão da justiça, é só uma questão de polícia, é só uma questão deste ou daquele, não, é uma questão que envolve a todos nós. para que escrever sobre isto, né, então são quatro ações que o Não Me Toca Seu Boboca pretende para apoiar realmente para ser efetivo no enfrentamento da violência, a prevenção, por que? Como se constrói o abuso? Quando eu comecei a escrever em 2010, eu também tinha no meu pensamento que quem é o abusador é um estranho, é aquele não aceite nada de estranhos que a gente fala para a criança pequena, quando na verdade ele não é um estranho, ele é um conhecido e muito conhecido em mais de 70% dos casos, beirando mais de 75, né, isso do que é notificado, que também não é assim, a gente se baseia em estatísticas e eu me baseei em estatísticas para construir a narrativa, mas são estatísticas que a gente não tem certeza se elas são efetivamente se elas são a toda a realidade, a gente vê um pedaço da realidade, né, então o empoderamento infantil, reconhecer e diferenciar carinho de abuso, porque a criança fica confusa, não sabe o que está acontecendo, mas o adulto sabe o que está fazendo, o adulto abusador sabe e ele está numa situação, numa condição de superioridade, de condições, então é uma desigualdade muito grande entre o abusador e a criança, o acolhimento para não revitimizar a criança que já sofreu abuso ou violência, no caso, em consonância com a lei que foi agora, agora em abril, que ela entrou em vigor, em abril, que é essa lei, se vocês quiserem procurar, vale a pena, e nós já sabemos, uma das pessoas da equipe técnica que fez as revisões técnicas desse livro, que é psicóloga do TJRJ, já está sendo usado no momento da entrevista, as crianças que chegam, o que para mim é uma grande felicidade, né, e também a parte informativa, porque o não me toca seu boboca acabou se tornando um livro litero e informativo. Existem cartilhas e existem livros literários que falam sobre o assunto, mas o meu, o desejo da minha alma era ter, era conseguir fazer um livro que pudesse ao mesmo tempo ser literário e informativo, que uma criança a partir de cinco anos ou quatro anos, dependendo da maturidade da necessidade, possa entrar em contato com essa história, possa ficar, assim, ter uma noção do que que é, porque como eu falo é uma história de quase, que a história da Ritoca é uma história de quase, eu vou passar rapidinho, depois para quem quiser conhecer melhor, tem lá o estande da letria, ela é narrada em primeira pessoa, é a Ritoca, nós utilizamos animais humanizados também por orientação da psicologia, que foi a maneira como tivemos de não tirar nada do texto, mas poder suavizar, usamos ritmo, rimas, e uma linguagem bem infantil para que realmente possa chegar ao coração e à razão, então ela tem uma história para contar, ela vai contando do camarada, um tio, um tio bonzinho, porque o abusador ele não é um cara mau, ele se apresenta como um cara legal, um cara maneiro, amigo, supostamente amigo, e ele vai seduzindo a criança, muitas vezes ele se infantiliza, então toda a ilustração realmente a Thais Linhares, que é a ilustradora, ela fez um trabalho brilhante nesse livro, ele vai se aproximando das crianças, ele dá figurinhas, ou seja, ele aciona, não sei, tem alguém da psicologia aqui, muita gente da psicologia, pois é, tem o sistema límbico, das recompensas, então ele vai seduzindo pela recompensa, eu te dou as figurinhas, eu sou legal, e ele é o tio pipoca, pipoca é uma coisa gostosa, infantil, e ele também faz um jogo de, ah, ninguém me entende, eu sou tão sozinho, e ele gosta de coisas infantis, e aí entra o detalhe que ficou muito bem ilustrado, eu sou muito fã da Thais, do trabalho da Thais, porque é o segredo, o segredo é a alma desse negócio, não conta para ninguém, e aí entra a intuição da criança, porque a criança tem a intuição, e a gente tem que estar ciente de que a criança tem a intuição, então, achei o pedido estranho, mas todos se animaram, se animaram com tamanho de versão, alguma coisa me dizia que ia dar confusão, então vamos empoderar a criança dessa intuição, dela desconfiar, ligar o desconfiômetro, o abusador conta que a criança não vai desconfiar, e aí ele chama toda a criançada para ir para a casa dele, e aí ele pede para a Ritoca, acompanhar ele até o jardim, para ir buscar o bolo, o pudim, e começa a falar com uma voz diferente, você é bem bonitinha, e aí ele vai pegando na orelha, mas é só para ver o brinco que eu tinha, quer olhar a boca, mas é para ver se falta dente, quer dizer, eles usam essas referências do imaginário infantil, e da realidade, do cotidiano da criança, e vão se aproximando, e a criança fica naquela dúvida, mas isso não tem nada de errado, o que tem de errado? E vai envolvendo. Mas a Ritoca, ela sabia que aquilo, ela entendeu que aquilo não estava certo, e ela diz, foi aí que percebi, eu estava sendo imprudente, meu corpo é um tesouro, que trato cuidadosamente, se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente, eu vou contar para vocês, que essa frase, se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente, eu reescrevi mais de 30 vezes, até chegar nessa frase, ela me custou 5 anos de trabalho, por quê? Porque a gente tem a ilusão de que só o homem é abusador, não. A gente tem a ilusão de que só o estranho é abusador, não. A gente tem a ilusão de que mãe não abusa, não, mãe também é abusadora. É horrível? É, mas é um fato. Então, ela grita, não me toca seu boboca. E aí, as crianças percebem o que está acontecendo, eles saem correndo, fogem, e aí cai a máscara do abusador, o lobo em pele de cordeiro, cai o disfarce, e aí vem uma parte que é importante, eu fiquei envergonhada, tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda errascada. É uma das formas que o abusador tem de controlar a criança, que é fazendo com que ela se sinta culpada do fato, e a criança nunca, jamais é culpada de nada. O abusador, o adulto, é o adulto responsável. A criança não pode ser responsável por algo que ela não tenha a menor condição de ser responsabilizada. Mas, é o que a Joana falou, ela tem, a criança tem sexualidade. E essa é a maneira de envolver e fazer a criança se calar. E no final, então, ela diz, esta é a minha história e conto para todo mundo conhecer, afinal, com qualquer criança, isso pode acontecer. E é qualquer. E é qualquer. Acontece nos lugares mais pobres, acontece também nos lugares mais ricos, acontece com menina, acontece com menino, em cidade, na roça, em qualquer lugar acontece. É importante que se diga, porque ficam os mitos de que isso só acontece... Não. A gente tem mais notícia que acontece nas comunidades mais pobres, porque, obviamente, a situação de moradia é mais precária, é mais gente morando no mesmo ambiente. claro que isso favorece a ação do abusador, mas não é exclusivo. E no final, a gente tem algumas... Aí vem um... né, um... o momento litero informativo, ainda na voz da Ritoca, dizendo, olha, gente que age como tio pipoca, às vezes está bem perto de você. Essa foi outra frase que demorei muito para achar. porque a gente tem que falar o que é, mas sem ferir, sem agoniar a criança. E, enfim, ela vai dando as dicas, fica querendo te tocar, pedindo para fotografar, e nós temos ainda o problema da internet. se vocês observarem aquela imagem, na internet, tem o coelhinho dentro da tela, e ele está imaginando falar com um porquinho, e, na verdade, é um adulto, que está do outro lado da tela. Então, nós colocamos, enfim, toda essa informação. a outra coisa, eles fazem a criança se sentir a responsável, assim, dizer, não, você que quis, eu não fiz nada. É clássico também, né? E aí vem o empoderamento. Se te acontecer alguma coisa parecida com o que vivi, sai aberrando e contando, pedindo ajuda, faça o que eu fiz. Pedindo ajuda para quem, se às vezes acontece dentro de casa. Sempre vai existir um adulto de referência, referência confiável, para onde a criança vai poder correr. E ela intuitivamente sabe quem é esse adulto confiável. Por isso, todos nós adultos temos essa responsabilidade. Ouçamos as crianças, elas precisam ser ouvidas. E aí, no final, é o acolhimento. Criança molestada acaba ficando triste, amoada, vamos virar esse jogo e dizer não à covardia. Ali tem a ritoca acolhendo a amiguinha que foi abusada. Vamos combater o abuso com valentia. Toda criança tem o direito de ser protegida e viver feliz. E eu acho que todos nós que estamos aqui, acreditamos nisso. Estamos aqui porque acreditamos nisso. Um livro litero informativo, porque nós também estamos promovendo, nós, que eu digo, eu, como escritora, a editora Letria, abraçamos essa causa verdadeiramente. Tem a Childhood Brasil, que é uma instituição importantíssima nesse enfrentamento. O informativo deles é o informativo que está dentro do livro. Essa é a parte para os pais, para os adultos. Nós tivemos a felicidade de ter a chancela da Fundação Abrinque, que também é uma instituição importantíssima, apoiando o livro. Rita Lizauskas, uma jornalista do blog Ser Mãe é Padecer na Internet. E eu trouxe um depoimento, gente, que eu acho muito significativo, que foi desse blog, Conta Outra Vez, que a Nédima faz um resumo do que é o livro. Ela faz uma resenha muito bacana. Não sei nem se tem tempo. Dá para todo mundo ler? Vocês estão conseguindo ver? Conseguem? Mas o que eu achei incrível foi o menino dela de quatro anos. Diz assim, quando o livro chegou por aqui, as crianças começaram a folhear. A Agnes, a menina mais velha, já sabe ler. Nossa, pelo nome do livrinho, deve ter acontecido alguma coisa muito séria com essa coelhinha. E o João, que é um menino que ainda não sabe ler palavras, mas lê imagens muito bem, acho que ele tem quatro anos, disse assim, olhando as ilustrações, começou a narrar a história. Olha só, mamãe, é um lobo vestindo uma fantasia de ovelhinha. Ele está tentando enganar todo mundo. Olha, ele está tocando na coelhinha, mas ela não quer. Ela está gritando com ele. Ele deixou a fantasia cair. Ele dá medo. Quanto o resto, mamãe? Quero ouvir. Eu acho que é para isso que vem o Não Me Toca, Seu Boboca. Nós estamos aqui hoje dizendo para vocês, espalhem essa ideia. Vamos espalhar esse conhecimento, vamos espalhar esse empoderamento. As famílias não têm facilidade para falar sobre esse assunto, gente. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro. Espero ter sido útil. O esclarecimento da escritora Andrea em relação a alguns temas muito pertinentes. Primeiro, a questão da internet hoje é uma realidade, a questão do estupro virtual. Nós já tivemos essa realidade e o Brasil e as famílias brasileiras são, às vezes, muito condescendentes no controle do acesso à internet. Na semana passada, a União Europeia modificou a normativa indicando que rede social é apenas para pessoas acima de 16 anos de idade. é uma realidade totalmente diferente da nossa. O segundo aspecto que ela coloca e a legislação já abraça de longa data é uma responsabilidade de todas as pessoas envolvidas assegurar com absoluta prioridade, ou seja, todas as pessoas, a família, o Estado, poder público, mas a sociedade em geral, a tutela e a defesa das crianças e dos adolescentes. A coordenação, nós temos que entregar aqui a palestra já para o próximo tema, mas quatro perguntas serão permitidas. O senhor quer... Quer tentar potência vocal para todos nós? É claro que o país ficou chocado com o Domingo no Fantástico. Bom, volto a falar, o pessoal me ouviu? Enfim, sobre... Talvez não, mas na minha observação, é sobre a seletividade da imprensa no país. Domingo o país ficou assustado com as revelações dos atletas da ginástica, mas um final de semana atrás o El País trazia um caso de abuso no principal celeiro de jogadores do país, que é o Santos. E a gente não teve a mesma comoção, a gente não teve a mesma comoção, enfim, tudo que aquilo passa. Então eu vi ali uma certa proteção, enfim, devem ter razões comerciais, razões... Enfim, mas é isso, eu fiquei um... Acho que é fantástico, que tem que trazer à tona, mas ainda vejo, principalmente no esporte, um esporte tão machista, tão... E a imprensa tem esse papel, reforça estereótipos nas suas transmissões, quando você tem mulher, vivem tendo piadas nas transmissões, os câmeras procurando mulheres bonitas nos estádios para mostrar as imagens, enfim. E aí, quando você tem uma semana o El País falando e na outra você tem a Rede Globo falando, mas em espaços diferentes, mas tudo é abuso, eu fiquei com essa impressão. Parabéns, força. Eu tenho... Eu acho importante quando a mídia abre esse espaço, mas eu até fiz um texto quando eu vi a reportagem do Fantástico, que eu tenho medo dessa... Por muitos anos as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Joana, mas o que aconteceu com você? Joana, mas me conta o que aconteceu com você. E ficava repetindo, hoje eu contei aqui uma coisa que eu já tinha falado, porque eu estava bem para contar, mas não é sempre que eu estou bem. Então, parece que a mídia quer que você descreva, por exemplo, quer que o Diego Hipólito escreva que o técnico colocou pasta de dente no ânus dele, ao invés de pensar o que pode ser feito a partir daí. Então, o que me incomoda nessa abordagem da imprensa é que eles querem a matéria mais sensacionalista possível. Eu fiz um pedido de respeitar, porque vão aparecer... Temos 40, mas vão aparecer muitos outros. Então, respeito, alguns deles são de menor. Esse técnico, ele só vai poder ser processado por abusos que ele tenha cometido de 2013 para frente. Aconteceu em dezembro de 2012, ele está livre. E essa questão que você falou do Santos é a questão monetária. Quando a gente fala de futebol, a gente está falando de pessoas muito poderosas. Chegam relatos para mim de pais que o filho foi para a escolinha de futebol com o sonho de ser jogador e não era nada daquilo. Eu falo assim, Joana, o que é que eu faço? O que é que eu vou dizer para essa mãe? O que eu digo para ela é que juridicamente eu não tenho poder nem para encaminhar e nem verbo, porque eu tenho uma ONG chamada Projeto Infância Livre e a gente tem zero reais. São ações como essa que eu faço. O que eu posso fazer, tipo assim, é procurar algum psicólogo na sua cidade para dar um acalento, um abraço para o seu filho e a gente tentar construir essa maturidade dele da forma mais saudável possível. Eu me preocupo nesse trabalho muito mais com as vítimas do que com essa sanha punitiva que as pessoas têm com o pedófilo. Muitas vezes, eu não estou aliviando para pedófilo nenhum, mas muitas vezes o pedófilo foi uma criança que foi abusada e que não teve esse ciclo interrompido de que isso é errado, ele cresce achando que tocar em criança é uma coisa normal, porque fizeram com ele e ele vai fazer também. Então é uma mudança cultural, é lógico que essas ações potenciais precisam ser feitas, sabe? O Ministério Público do Trabalho agora está fechando parcerias com várias confederações, inclusive com a CBDA, e eles falaram diretamente comigo, falaram assim, Joana, ajuda a gente a construir isso para que as pessoas se sintam acolhidas como elas te procuram, para contar a história delas que procuram e o Disque 100 também. e tudo é uma parte você criar uma cartilha educativa mais humanizada e eu estou junto com eles disso, isso é importante. Mas são muitos trabalhos, é tipo, é uma caixa de Pandora, entendeu? A gente abre, a gente começa a falar, tipo, eu tenho certeza que com essa que eu estou fazendo aqui hoje vão chegar muitas e muitas mensagens para mim, eu vou responder cada uma delas, que as pessoas vão se encorajando a falar, né? E não vai ter fim. Eu vou desencarnar, espero que daqui a muitos e muitos anos e não vai ter fim. Então eu espero que venham outras pessoas, porque eu brinco que, tipo assim, é uma corrente de amor que ela tem que se expandir e todo mundo precisa vir junto e a imprensa precisa vir junto também. Olá, eu sou jornalista, meu nome é Carlos Raton, eu sou jornalista, eu trabalho no Jornal de Santos e o que ele falou é muito pertinente. eu faço, eu denuncio a exploração sexual em Santos, região, há muito tempo. Eu tenho 25 anos de jornalismo, tenho até um curta que fala um pouco sobre isso, essa exploração acabou virando de novo uma esquina, lembrei muito quando eu vi o seu filme, muito parecido com o que eu fiz, e lá em Santos, na Baixada Santista, para quem não conhece, é uma região portuária e tem muita exploração de menores. Eu venho denunciando isso há muito tempo e você fala uma verdade, a imprensa, os outros órgãos de imprensa não abraçam isso porque acham que é um concorrente falando, então eu não vou dar essa informação. Ou o poder mesmo, a prefeitura, as prefeituras de lá não querem tocar nesse assunto, jogam as coisas debaixo do tapete e tem muita criança sendo explorada no Porto de Santos, na região do Porto Ára de Santos. Eu estou denunciando isso há muito tempo, já foi alvo de fóruns, de discussões, mas não se anda. inclusive um promotor de Santos entrou com um TAC, um termo de ajustamento de conduta, obrigando o prefeito a criar uma ferramenta para que ela abraça essas crianças. Entenda o que você falou, esses livros, enfim, empoderem essas crianças para elas não sofrem mais a exploração sexual. Acontece que não está dando o resultado que a gente imagina. Eu fico muito chateado porque as coisas não andam. A última agora, coisa de 15 dias, uma menina se enforcou em Santos, de 13 anos, no equipamento da prefeitura, porque não aguentava mais ser usada, explorada por homens que vinham das classes mais, com a conivência da mãe, das classes mais empoderadas e iam para a classe menos empoderada, menos, e abusavam das crianças. Tem muita criança, é quase que eu faço um alerta, isso na Baixada da Justiça está acontecendo muito e as autoridades são coniventes com isso, são coniventes com isso, jogam as coisas por baixo do tapete e a imprensa tem muita culpa nisso, porque amigos e colegas de imprensa que quando vem e solta uma matéria dessa, em vez de ajudar, empurrar, fazer as coisas continuarem, também ajuda a jogar por baixo do tapete, talvez até por uma questão financeira. É só isso. O que eu acho bacana também falar é que às vezes os jornalistas eles até querem fazer, eles até tentam apurar a matéria, eu conheço muitos que também escrevem e falam assim, Joana, não consigo dar a matéria porque quando chega lá eles cortam. Então é realmente uma questão de poder, de você manter uma falsa sensação de homeostase. E a gente está aqui para quebrar isso, porque enquanto a gente está falando aqui, tem criança que está sendo abusada, tem criança que está sofrendo, tem criança que está sendo estressada, estuprada, tem adolescente com depressão. Então é pensando, o meu corre hoje é pensando nessa galera que está sofrendo, entendeu? E a gente tem que fazer alguma coisa e cada um pode fazer. Eu, enquanto pessoa pública, posso fazer isso. A André, como escritora, pode fazer isso. Vocês podem fazer também. Todo mundo pode fazer algo. Se me permitir, Joana, também, por favor, André. Eu estive em um evento, mais de 400 pessoas em Teresópolis, justamente para estudar a lei, para a entrada da lei que muda muito o cenário e uma professora de Angra dos Reis disse assim, olha, eu tento trazer esse assunto, mas dizem que é um assunto muito ousado. Na mesma hora, eu respondi, enquanto o assunto se vê como ousado, algum pequeno está sendo abusado. Então, vamos lembrar disso, a gente tem que ter coragem, mas é essa a tarefa. E a colocação do senhor é muito pertinente. Só me permita, por favor, porque eu, inobstante não atuar lá em Santos, não quer me parecer que nenhuma pessoa, nenhuma autoridade, nenhum ser humano pode ser conivente, que foi a expressão que o senhor utilizou com esse tipo de situação. Talvez o que eu vejo por parte do poder público não é conivência, é uma impotência em determinadas situações de resolver o problema. Não é desconhecido de nenhuma pessoa nesse país que nós passamos por uma grave crise de comando, por uma grave crise social, por uma grave crise econômica e institucional. Mas as pessoas, elas estão com desejo, com vontade, e o sistema, às vezes, é muito maior, quando eu falo do sistema, não é um suposto mecanismo do poder público, mas um abuso e a prostituição infantil, que já é uma campanha do poder público combatida de longa data, inclusive com campanhas de Polícia Rodoviária Federal. O filme colocado agora, antes, até foi filmado ali, com certeza, nas imediações do posto da PRF, que eu pude constatar. O ponto que ela está fazendo ali de prostituição, é bem em frente ao ponto da Polícia Rodoviária Federal, se me permitisse, assim, identificar ali no trevo. Mas, a situação é extremamente constrangedora, por quê? Porque a polícia, a justiça, ela, lamentavelmente, nós temos num sistema, dentro de uma sociedade, totalmente, com disparidades econômicas no Brasil, especialmente no Nordeste, que pais, isso não é incomum, os próprios pais, e ali existe a demonstração, no filme, é muito fidedigno, fomentam a prostituição, fomentam a exploração sexual dos seus filhos. Então, esse primeiro contato, que é a pessoa, que é a pessoa apta a coibir, a cuidar, a tutelar, é a pessoa que propicia o abuso sexual. Então, realmente, a preocupação, ela é muito pertinente, mas, reafirmo, a melhoria da situação, ela é uma obrigação da família, do Estado, e da sociedade em geral. Uma próxima pergunta, por favor. É, só um adendo rápido, tem um livro que chama O Brasil Oculto, eu esqueci o autor agora, quem tiver estômago para ler, porque ele fala justamente sobre essa questão, como que o Estado, ele até atua, mas ele é ineficaz, diante. Eu não consegui acabar o livro, porque eu falei, na hora eu queria, tipo assim, pegar minha mala e ir lá, fazer alguma coisa, pelas meninas, abraçar e trazer as meninas para cá, porque é, então, quem tiver estômago para ler isso aí, aí a gente vai entendendo como a coisa é maior que a gente, eu criei a minha ONG em 2014, porque uma menina de 5 anos chegou para mim o caso, ela morava com a mãe numa cidade a 30 quilômetros de Recife, e aí, ela veio visitar o padrasto, a mãe botou ela no sábado à noite no ônibus, quando a madrasta foi dar banho que baixou a calcinha, teve que levar a menina para o médico, imen rompido, DST, enfim, semen, um monte de coisa, e durante um mês eu fiquei com essa menina o tempo todo para ela falar, levando ela para hipnose, o mesmo terapeuta que eu, tem o áudio dela gravado, fizemos tudo que a justiça pede, e aí, o pessoal da delegacia falou assim, Joana, infelizmente, a gente não consegue chegar nele, mesmo tendo áudio, aí ele tirou um, o policial na época tirou um, como é que chama aquele negócio, cacetete, aí ele falou assim, ah, mas eu vou resolver com isso aqui, eu falei, eu estou indo embora agora, eu estou indo embora agora, eu não quero ter nada a ver com isso, o que eu vou fazer é juridicamente lutar para que a guarda dessa menina passe para o pai, e foi o que eu fiz, foi ali que eu entendi que essa sanha punitiva a gente não chega em lugar nenhum. Eu vou complementar, Joana, se me permitir, alguns estados americanos nessa questão de rastreamento, uma vez condenado por abuso sexual, a pessoa consta de um cadastro dos estados, e na maior parte dos países, diferente do Brasil, onde quando a gente muda aqui de uma casa dentro de uma cidade ou de um estado, a gente não precisa comunicar à prefeitura. O condenado em estados americanos, ele é registrado e fica registrado, existe um cadastro nacional que você coloca o CEP da sua residência e você tem, dentro do seu estado, a referência das pessoas condenadas por abuso sexual naquela localidade. Então, quando a Joana coloca, e colocou na primeira manifestação dela, que normalmente um pedófilo assedia, até ser surpreendido, cerca de 100 pessoas, algumas leis, e aqui eu não posso fazer juiz de valor, porque a repartição de poderes não é incumbência da justiça legislar nesse país, a opção de encarceramento ou não, a questão da castração química que ela colocara também, o que é a castração química? É simplesmente o controle hormonal da pessoa através de injeções para diminuir a libido da pessoa, para que ela não tenha o desejo sexual despertado. Essa castração química no Brasil é totalmente inviável, a legislação não permite, o Brasil também não permite o controle das pessoas denunciadas. E eu vou dar um caso concreto aqui, Joana, que aconteceu conosco. Uma pessoa acolhida por uma nova família, um senhor de idade, proprietário de pequenas residências, já havia sido condenado por estupro, com aquela manifestação, foi condenado injustamente, cumpriu a sua pena, as penas não são perpétuas, a nova esposa dele, já uma pessoa de idade, teve a sua neta, dois anos depois, abusado por esse mesmo senhor, ou seja, ele já havia sido condenado, foi acolhido numa nova família, e a neta dessa senhora, uma menina de tenra idade, acabou sendo abusada por ele. Existe qual mecanismo de controle, porque a própria sociedade, às vezes, acaba acolhendo. Então, eu só gostaria de reafirmar que não quero conceber que qualquer autoridade pública seja conivente com isso, porque seria um péssimo profissional e, acima de tudo, um péssimo ser humano. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Jussara e eu moro numa pequena cidade aqui no interior de São Paulo, com pequeno número de habitantes, mas que os casos de abuso sexual infantil são muito grandes, pelo número de habitantes. E o que eu vejo, na maioria das vezes, é impunidade em relação ao abusador. Porque, muitas vezes, a justiça, ela quer saber o quê? se esse abusador abusou só de uma criança, ou se ele abusou de mais crianças para ele ser punido, por exemplo, por que esperar uma outra criança ser molestada para ter uma atitude, para a justiça tomar uma atitude? Então, eu queria ver a opinião do Cid e a opinião das meninas também em relação a isso. O que pode ser feito para que essa situação mude? Então, já existe a entrada da lei do depoimento especial coloca o Brasil junto de outros países que já estão praticando essa modalidade. E essa lei, ela é muito importante por quê? Porque ela dá voz à criança de uma maneira que ela possa falar sem revitimizar, porque ela evita que a criança passe, sei lá, por oito oitivas, dez, não sei, porque, às vezes, o que vai acontecer é que a criança vai ter que repetir inúmeras vezes e, quando for repetir pela oitava, nona vez, já é adulta. Então, o estrago já ficou enorme a essa altura dos acontecimentos. Logicamente, a lei é novíssima, acabou de ser, de entrar em vigor, ela foi uma conquista da sociedade, existe todo um movimento da sociedade civil junto com o poder público, com o judiciário, enfim, tem muita gente preocupada em que isso seja corrigido, que exista uma forma mais adequada de ser encarado, de ser tratado e eu não posso falar pelo judiciário que não sou do judiciário, mas eu aprendi bastante com as pessoas envolvidas, eu conheci pessoas no TJ do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, ou seja, há pessoas que estão sendo preparadas realmente para fazer essa escuta especial, para que a criança possa falar de uma maneira que é dentro de um protocolo, acho que, estou falando pelo judiciário melhor, a gente tem um promotor aqui que pode falar melhor, mas eu acho que é fundamental a entrada em vigor dessa lei. Pois não, André, na realidade o Ministério Público que é um órgão essencial à justiça, mas na repartição de poderes não pertence ao poder judiciário porque ele é fiscal da lei, mas ele é fiscal da lei sem ser do legislativo, sem ser do poder executivo e sem ser do poder judiciário também. O Ministério Público no estado de São Paulo tem mais de coisas do Jussara. E, nesse tipo de crime, esses crimes são cometidos à clandestinidade. Não há caso de abuso sexual que vai acontecer aqui no palco do auditório da URCA. Os meios de provas disponibilizados, nesse caso, na convenção geral, são provas testemunhais, são provas documentais, são provas periciais. Nós não temos uma testemunha, dificilmente se tem uma filmagem, se parte por uma perícia e se tenta contextualizar potenciais lesões que nem sempre ocorrem, porque o abuso sexual independe da natureza do ato sexual a ser praticado completo e incompleto. Então, muitos crimes não deixam vestígios. Só que a declaração da vítima, a justiça é pacífica, assume nos crimes cometidos à clandestinidade especial relevo e especial interesse. Joana, eu vou dar um caso concreto que aconteceu comigo, fui promotor em Três Corações, eu estou aqui no Ministério Público em Minas, desde 1990, portanto, há 28 anos, em Três Corações, em 92 ou 93, com poucos anos ainda de atividade, chega uma menina diretamente na promotoria de justiça, com algumas lesões no braço, falou assim, doutor, eu fui abusada pelo meu pai. imediatamente, já desloquei a polícia, fui fazer o exame de corpo do delito, já saiu uma determinação de prisão e o pai, o pai biológico, porque a biologia em tese deveria evitar esse tipo de contato sexual, é uma barreira que nós temos contra o incesto, deveria evitar, foi preso. Uma semana depois, essa mesma adolescente, 16 anos de idade, portanto, não é nenhuma criança, Joana, volta lá na promotoria para falar diretamente comigo e fala assim, doutor, eu menti. Eu falei, mentiu o quê? Você mentiu? A circunstância, o que aconteceu e tudo mais? Ela narrou que foi realmente espancada pelo pai, que a flagrou mantendo relação sexual com o namorado. A menina, ao ser periciada, fora coletado sêmen, relação sexual recentíssima com rompimento imenal, várias lesões pelo corpo e a vítima falando que o causador das lesões foi o pai. Só tenho uma declaração inicial, uma declaração posterior. Essa retratação, Jussara, ela não é muito incomum de acontecer, às vezes, para a proteção do círculo familiar. Mas, os senhores dão de convir que a solução não é uma solução apenas jurídica do fato. Envolve questão de psicologia, envolve questão de prova, envolve uma questão social. O certo é que, para evitar dúvidas, optamos por fazer com que a pessoa continuasse respondendo o processo solta, afastada do lar. E, não obstante a legislação, em 93, ser muito incipiente, muito menor a proteção do que nós temos atualmente. Foi feita novamente a audiência, ela em audiência alguns dias depois, falou assim, não, você vai refletir, essa retratação não tem cabimento, alguém está te ameaçando? Você está sofrendo alguma pressão? Você precisa de alguma proteção? Você quer mudar para algum lugar? Você quer algum abrigo? Você quer ir para a casa de algum parente? Você quer ir para a casa de alguma amiga? Não, não quero nada disso, não, doutor. Foi isso que aconteceu. Eu estava com raiva do meu pai que ele me bateu. E ela confirmou tudo isso depois em audiência, Jussara. O pai, ao ser questionado, tanto na delegacia quanto nas oitivas posteriores, Joana não declinou uma palavra. Ele só falava assim, eu não vou falar nada, doutor. Falou isso na delegacia, falou isso posteriormente e tudo mais. Cidade de Três Corações é uma cidade de 80 mil habitantes, dá para se identificar os valores do pai, uma pessoa de valores tradicionais, vamos falar assim, uma pessoa religiosa que sempre falou que jamais admitiria um relacionamento da filha antes do casamento e tudo mais. O certo é que passados 25 anos de idade, Jussara, eu não tenho certeza do que efetivamente aconteceu. Porém, existe o ditado indúbio pró-réu. E a justiça não é dona da verdade. E eu sempre falo uma coisa, quem quer justiça errou de curso, não pode fazer direito. A justiça pertence à filosofia, a justiça pertence à religião. o direito trabalha com as leis, trabalha com as provas, trabalha com os fatos ali que são apurados. Quem faz justiça, eu digo mais, é o justiceiro que pegou o cacetete e falou para Joana que iria resolver da forma dele. Esse faz justiça sob a ótica dele. Quem faz justiça é o justiceiro. Eu digo mais, sabe quem faz justiça para quem acredita? É Deus. Nós, e portanto complementa aquilo que o senhor colocara antes, não é uma conivência, mas às vezes até uma impotência diante daquilo que se apura em relação ao caso concreto. E as críticas que nós vemos hoje em relação ao direito, os ministros do Supremo hoje são vidraça de todo tipo. E os senhores hão de convir que a expertise e o conhecimento jurídico que detêm é inequívoco. E eles mesmos se degladiam entre si. Como se degladiam no processo, nós degladiamos no processo entre as partes, mas na busca de uma verdade, porque o direito penal ele é conduzido para uma verdade não formal ou simplesmente das provas, mas sim a verdade real. E essa verdade real, Jussara, nem sempre é tão fácil da gente extrair. Bom seria, né, se nós tivéssemos uma bola de cristal e pudéssemos. Simplesmente com a intuição, isso é perfeitamente possível, né, saber se a pessoa está ali a falar a verdade ou não, mas lamentavelmente essa impotência nós sentimos no dia a dia. A minha família está aqui presente e tudo mais, eu sempre falo que nós trabalhamos com o lado perverso do ser humano, porque uma pessoa que trabalha num estabelecimento médico, num hospital, às vezes no hospital acontece morte, mas também tem motivos de alegria, a pessoa sai com o filho de lá, sai curada. A justiça apenas trabalha com aquilo que a sociedade não consegue resolver. Nós trabalhamos com o lado perverso, maldoso do ser humano. Isso é o nosso dia a dia. E isso, portanto, angustia. E por isso que eu reafirmo para o senhor que eu não acredito que um profissional do direito possa validamente, né, eu entendi a proposta do senhor, foi uma crítica muito pertinente. Pois não, pois não. o senhor está correto. É. É comparsa, né, isso aí é comparsa, é verdade. Não, não, o senhor colocou com muita precisão. Eu que talvez o tenha compreendido e agradeço o esclarecimento, que é muito pertinente. E o senhor está coberto de razão. E é por isso que nós temos um mecanismo democrático que em outubro agora nós podemos dar a nossa parcela de contribuição. Não é? Então, só falando que esse caso que o doutor falou é muito importante, mas a gente precisa evidenciar. A gente viu o curta-metragem desse. São minorias. Na grande maioria, as mulheres e crianças e vítimas e meninos são realmente vítimas. Você verbalizar aquilo ali. Existem casos de alienação parental, mas eles são minorias. E aí eu faço uma crítica, não estou fazendo crítica ao filme, não estou fazendo a gente que trabalhou no filme, esse filme agora que saiu do Daniel Filho, que eu acho que é um desserviço. Enquanto a gente está aqui querendo abrir portas e chamar para verbalização, vem um filme que está no cinema, que está todo mundo vendo sobre uma falsa acusação de pedofilia. Que existe? Existe. Mas é minoria. Um filme como esse faz com que pessoas que queiram falar desistam. Então a gente, eu compreendo, eu sei que realmente existem casos assim, mas que são minorias. Eu digo isso, eu sou a prova viva, eu leio história todos os dias, eu fico no celular, o meu marido fica bravo comigo, minha mãe fica brava comigo, mas a maioria do tempo eu estou respondendo pessoas que estão contando as suas histórias. E isso precisa ser noticiado, tem que ir para a justiça, é com voz, é com esse enfrentamento que a gente vai mudar isso. Gente, nosso assunto é maravilhoso, muito palpitante, tenho certeza que todo o público está assim, apaixonado e fixado mesmo na nossa discussão que está maravilhosa. mas a gente está com o adiantado do tempo, que nós estamos já com os dois próximos autores, já os moçambicanos já se encontram aqui também aguardando. Eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo a presença de vocês três, foi sensacional. Eu sei que tem pessoas que gostariam de fazer mais perguntas, depois vocês podem até ficar à vontade, vocês podem atender as pessoas em off aqui. então eu só peço a gentileza de vocês de nos desculparem por a gente ter que interromper nesse momento esse assunto, infelizmente está muito atrasado e a gente tem programações ainda que estão aí aguardando por nós. Obrigada mais uma vez a presença de todos vocês e principalmente da nossa mesa. Obrigada, Joana, maravilhoso. Obrigada.